Quer saber onde eu dei hoje? Olha aqui, eu tô na Michael's. Essa também é uma loja muito legal pra Kratis. E também tá nas promoções do Halloween. Tô chegando agora aqui. Sendo filmada também. Ah, os gêmeos tão me esperando aqui. E vamos ver o que que tem. Você vai ver junto comigo que eu tô chegando agora. Tem muita coisa pra quadro. Que nem eu mostrei na Jowen. A Jowen também tem... Aqui também tem bastante coisa pra quadro. Só pra decoração de casa. Como eu falei, isso é muito valorizado aqui. E eu acho lindo, né? E aqui estão as guirlandas de outono, né? Muito legal as coisas de Halloween. Olha o lugar. A Jowen também tá muito chica, muito pertinho. Tá com 70%. E desconto, olha só. Isso é isopor. Mas tem muita qualidade pra colocar. Eu vou mostrar lá em Rio, agora eu tô em Rio, mas lá em Rio eu vou mostrar. As casas decoradas lá em Rio eu tô me muito tradicional. Eu ando lá pelos barros e não é muito show. Não, dá uma olhada, né? É muito louco, né? Parece real mesmo. Tudo de fibra. Os carros são efeitados, os morcegos. Eles vivem cada festividade aqui, né? Bem cultural, assim. E já estão preparando tudo pra Natal, ó. Esse departamento de Natal. Também, ó. A diferença é muito gostoso. Embalagem, né? Natal, né? Halloween. 70% off da vontade de levar tudo, né? Fala sério. Cada coisinha linda pra seitar. Macho. 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 Ah, mas só isso aqui dos porcelona. Eu tô colocando. Docinho. Tô colocando. As castiçadas. Esse daqui, esse chapéu, é só pra enfeite, né? Pra não. Acho que não tem um estímulo. Não tem um estímulo. se eu aperto ele é assim eu, hein como as coisas que são monstruosas mesmo, as maquiagens que eles vendem para as crianças e aqui é sacolinha as crianças vão pedir um doce nas casas Halloween vai ser legal porque eu vou estar de fome ver se um dia que entre uma feira e outra então vai dar para passear pela cidade e mostrar tudo o que vai acontecer lá ainda está dando para dar uma passeadinha aqui já começou a decoração de Natal porque é instantâneo dia 31 de outubro é Halloween acabou aí eles já trocam toda a decoração das lojas para a venda de Natal eu fico encantada vai deixando nos comentários o que vocês querem ver aqui assim que eu tiver um tempinho dou uma olhada ó, craft aqui tudo de papel os cestinhos de papel olha que graça gente, olha que legal isso aqui dá para a gente fazer aí olha né, um cestinho de palha colocou um cintinho aqui um pintou, outro não olha, adorei a ideia para dar um presente, para decorar a casa da gente olha esse daqui, que bonitinho para colocar florzinha eu tenho tanto vaso em casa meus orquídeos iam adorar uma coisinha assim vou marcar bem aqui ah, e tem mais lá embaixo vou mostrar bem aqui para a gente ter ideia para... olha esse são dois vasinhos que bonitinho refeltro olha as meninas do feltro aí hein Mônica Roma Valkyria Quimeida né olha aí meninas ótimas ideias aí para trabalhar e a conflita é pintura é mesmo hein Mônica fazer umas cestinhas dessas daqui para para as suas aluninhas hein tem várias alunas que trabalham com criança coloca aqui nos comentários o teu nome tem uma também que me encontrou em Gramado esqueci teu nome agora Débora 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 também faz trabalhos lindos com criança então meninas aqui é muito valorizado e o trabalho de senhorinhas também essas metade da pessoa passou dos setenta faz tempo todo mundo trabalhando aqui não dá tempo de ficar em casa com 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 pensamentos ruins né aqui todo mundo trabalha produz eu estou procurando é bem por aqui eu acho que estou procurando umas caixinhas cadê aqui que aqui nos Estados Unidos eu trago uns pezinhos para vender mas não dá para trazer embalagem porque é muito volumosa aquela embalagenzinha de alumínio então eu compro aqui no departamento de onde tem lembrancinhas de noivas umas caixinhas redondinhas isso daqui eu uso muito para fazer o shiny quilting o shiny quilting é uma técnica que eu vou apresentar aqui em uma aula lá em Houston que é num espaço chamado open studios no meio da feira tem quatro salas de aula abertas ao público e o público pode ir lá e cada professora fica duas horas apresentando a sua técnica shiny quilting é uma das técnicas que eu vou é uma técnica né é uma das aulas que eu vou dar lá e eu vou dar nesse open studios e vou também montar essa aula bem legal na quilter de sucesso avançado que final de ano aí está prometendo chegar você é uma quilter de sucesso já? deixa aí nos comentários se você já é se você ainda não é nesse momento eu estou com matrícula aberta para o quilting básico que é aquele curso que toda quilter precisa fazer lá fala tudo sobre gente olha só que é de natal vou falando vou passando aqui vou falando mas as inscrições para o meu curso que estão abertas agora é um curso básico do também de quilting é o curso completo é básico mas é completo fala tudo sobre manta sobre linha sobre agulha preparação de máquina preparação da quilter preparação do quilting como que você pode fazer um quilting de uma colcha em uma máquina doméstica eu mostro eu quiltei filmei eu quiltando em quatro horas eu quiltei uma colcha de solteiro em uma máquina doméstica e gravei essa parte e mostrei todas as dicas como que você faz sem sofrimento que é possível sim você quiltar claro eu quiltei em quatro horas porque eu tenho experiência não fiz um vídeo de quatro horas claro fui dando os flashes né mas você vai no teu tempo vai fazendo no teu tempo que você é capaz também esse curso está com um preço hiper acessível vou deixar aqui nos comentários desse vídeo o link para você entrar então o curso quilter de sucesso no momento está fechado não dá para me acompanhar a turma agora mas o curso quilting livre sem segredos que é o primeiro módulo do quilter de sucesso na verdade ele está aberto então é uma oportunidade muito legal para quem estava com a grana curta eu fiz um preço ultra acessível que é para realmente você saber você realmente aprender a fazer o quilting tenho certeza que você vai ser capaz quem é quilter de sucesso pode deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do módulo 1 que é o quilting sem segredos e o quanto vocês se desenvolveram são mais de 100 desenhos que você aprende a fazer em barras preenchimentos blocos tem um monte de coisa um monte de informação muito legal você no final do curso são 50 videoaulas curtinhas sabe bem legais assim no final da 50 videoaulas você vai ter o material completo que você vai preenchendo então você fica com um caderno de consulta toda vez que você vai quiltar você vai lá pega o seu próprio livro o seu workbook seu livro de exercícios e vai criando foi assim que eu me desenvolvi no quilting para mim era um terror sabe eu não conseguia lembrar o que eu ia quiltar naquele momento e esse daí é uma grande dica porque você vai anotando tudo o mesmo desenho você pode fazer em blocos barras finas barras largas gente é encantador isso aqui fala a verdade se não parece de verdade olha assim é de veludo essas flores acredita preciso te mostrar de pertinho minha unha está horrível disfarçadamente carregando mala por tudo gente que lindo dá gosto de decorar uma casa assim e aqui os vidros pode ver que isso aqui é tudo material para você executar bom está interessado em fazer o curso quilter de sucesso depois que assistir esse vídeo você clica na descrição ali que vai ter as informações um preço ultra acessível é o curso que realmente vai te formar uma quilter e depois quando você quiser fazer o quilter de sucesso você vai ter a oportunidade de abater tudo que você investiu nesse no outro então é uma oportunidade maravilhosa né tenho certeza que que você vai querer fazer esse curso tá vou deixar o link aqui não esquece olha só quanta coisa gente não esquece de clicar lá e ver todo o conteúdo tem os tópicos que eu coloco tudo e esse curso é legal porque fica disponível para você no mínimo um ano então toda vez que você tiver dúvida toda vez que você quiser assistir de novo você tem a oportunidade gente que enlouquecedor isso né então estão vendo que essa loja aqui é um pouquinho diferente da da Joanne a Joanne é mais focada em tecidos aqui é mais focada em em produtos para decoração para você executar e a valorização de de artesanato para criança já começa aqui sabe a Crayola olha só eles tem uma linha completa eu tenho vontade de levar tudo para os meus sobrinhos minhas sobrinhas tenho duas sobrinhas gêmeas estão na fase de usar todas essas coisas aqui mas não dá por conta do peso por conta de alfândega por conta de um monte de coisa né então acaba que eu sempre levo uma coisinha mas não dá para levar tudo que a gente deseja aqui tem as ferramentas olha só os cortes as ferramentas de corte muito legal né gente eu fico louca aqui eu estou soltando uma voltinha na loja não achei o que eu queria ainda estou procurando aqui e já estou compartilhando com você óculos óculos as craft tinham óculos desse daqui que a gente comprava aqui óculos para perto você apertava um botãozinho assim ele acendia uma luzinha direcionada para onde você estava olhando maravilhoso isso mas eu nunca mais achei o tipo de luminária as agulhas nossa olha só quem gosta de tricô hein tia já falei lá no vídeo da minha tia Sônia lá foi quem me ensinou a fazer crochê ela a vida inteira ela deu aula de tricô ainda dá lá em São Paulo e ela que me ensinou a fazer olha só cada linhas mantas aquelas que eu mostrei ontem lá no Joey também faz uma uns efeitos bem legais lente de aumento adoro como que está a visão de vocês a minha anda a tristeza bem quente agora vai entrar inverno aqui entra verão e entra o inverno aqui o que será isso acho que é kit para abordar aqueles russos lá não é não sei acho que é todos os moldes que graça e as ferramentas ali também linhas é muito fofo isso aqui parece um algodãozinho de tão gostosa tecido só tem esse daqui aqui algodão 2 yards então 2 8,83 ó tá vendo aqui já bem mais caro ontem eu vi lá na joen muito barato tava um dólar algodão com poliéster cores planas né e 2 dólares 100% algodão enlouquecida né mas não dá pra levar mas eu comprei umas cores de conta do peso pra levar principalmente porque agora eu trouxe muito muitas coisas como eu vou dar muitas aulas eu tenho muito material que eu tenho que demonstrar pras alunas tá minhas propas de corte de corte aqui as caras da ufo então olha só a gente brilha o detalhe da hoje vou dar uma corrida aqui porque senão eu vou ficar a noite inteira aqui isso aqui é a área da minha filha as canetas quanto é tipo de caneta gente que me aqueceu que me aqueceu aqui os quadros onde se pode comprar canetas as regras e aí estão gostando do tour que eu estou fazendo com vocês aí deixa nos comentários me dá um oizinho me fala assim ó legal tô curtindo não tô tá agregando não tá a Giseline comprando cositas oizinho muita pintura e vai falando aí o que você tá achando disso tudo se você vai tá gostando não tá o que você mais quer ver se você quer ver outras coisas que não loja de artesanato pra ficar enlouquecido porque isso aqui é um supermercado mas vamos combinar é um supermercado de de artesão tudo quanto é tipo de pincel aqui tem também a área de bijuteria já fecharam tudo que é natal cada um gosta de fazer sua própria guirlanda então tem todo o material pra fazer gente que coisa mais linda olha aí ó feltragem de novo hein lindo hein muito boa ideia olha só que fofinho porta-retrato de isopor olha duende eu adoro olha que bonitinho alce todas as fitas do mundo cordões teretetê ai aqui também adoro isso aqui as ofertas vou lá dar mais uma olhadinha as luzinhas de natal olha só as roupinhas fantasias de cachorro pro helloween pensa minha cachorrinha vestida de mulher maravilha fala sério nossa gente olha lá como que fica a cachorrinha nossa que belezinha chapéu mais coçadas aqui a área da bijuteria tá aqui montar tudo pra montar montar chaveiro montar opa hoje tem promoção 50% hein montar pulseiras muito legal né aqui pra pintar pintura de camiseta tem as camisetas aqui e aqui todas as tintas pra você personalizar suportes pra demonstração bem legal né gente deixa os comentários aí pra me motivar a fazer mais mais e mais e mais tá aqui o que eu queria isso daqui é o que eu coloco as os pezinhos de quilting pra vender aqui porque não dá pra trazer as latinhas ai que bom já achei aqui né então agora eu vou aqui fazer minhas compras e dependendo dos comentários que você deixar aqui eu faço mais vídeos tem ainda outras lojas maravilhosas por aqui beijoca gente até a próxima beijoca gente Obrigado.